Olá, meus amores! Hoje eu vim dar uma dica bem rapidinho. Olha como eu entrego meu chaveirinho quando alguém diz que é pra presente. Coloco dentro do saquinho, prendo aqui com um pedacinho de fio. Geralmente a mesma cor ou alguma das cores. Faço esse saquinho, olha, com cartolina, com papel cartão, com papel color set. O papel que você estiver dá certo. Olha, todo artesanatozinho, todo artesanal, olha. Olha, o saquinho, eu mesma faço, bem rápido e fácil de fazer. Olha, eu coloco dentro aqui, dobro aqui, já amassei aqui, olha, fica aqui dentro, na embalagenzinha. Pego, vou colocar assim pra vocês verem direito. Pego um adesivo, o meu logo, que tiro, vou tirar aqui o adesivo, olha, peraí, deixa eu tirar, porque é um pouco de trabalho pra tirar. Ó, tiro, ó, meu adesivo, centralizo aqui e faço esse processo. Olha, olha como fica lindo, gente. Vou mostrar aqui bem direitinho pra vocês verem. Olha como fica lindo. Deixa eu dar pra vocês verem direitinho, deixa eu ajeitar aqui. Tá vendo? Produto artesanal. Fica bem... Não fica aquele negócio chique, mas fica arrumado. É só uma dica pra quem não quer gastar, olha. Agora vocês só fazem e colocam nessas sacolinhas. Eu tenho essas, eu comprei essas sacolinhas, olha. E vocês fazem só e colocam dentro. E entregam o seu produto. Coisas baratinhas, porque como o chaveiro é barato, a gente não pode investir muito, né? Não, a gente fica sem, até sem lucro. Então, olha, tá vendo? Fica um negocinho arrumado. É isso, meus amores. Quem gostou, deixa um joinha. Se inscreve no canal e ativa o sininho, pra não perder nenhum dos meus vídeos. Até o próximo vídeo. Beijo.